Olá, meus queridos alunos, bem-vindos. Gente, saudade de vocês, tá? Espero que vocês também estejam sentindo aí a falta da tia Diana, né? Porque a gente já estamos aqui na nossa nona semana de videoaulas. É muito tempo, né? Nos encontrando aqui apenas pela telinha, mas que bom que eu posso estar contribuindo aí com o aprendizado de vocês, dando continuidade a esse aprendizado, né, gente? Meu objetivo sempre foi esse, desde o nosso início da nossa videoaulas, com os nossos encontros breves, aulas não muito longas, para que vocês não se cansem, para que vocês realmente possam aí aproveitar ao máximo o conteúdo, né? As explicações, para não ficar cansativa. A tia Diana sempre traz aqui aulas mais rápidas, explicações também objetivas, mas não cansativas, né? E eu espero estar conseguindo atingir aí pelo menos metade do que eu planejei, né? Eu espero que com a ajuda de vocês, nós estamos sim conseguindo juntos vencer, né, esse desafio. Eu sei que não é fácil para vocês, eu sei, se entendo também, tá certo? Meus amores, todas as angústias, todas as dúvidas, as incertezas que vocês possam demonstrar no nosso retorno, porque o nosso objetivo nunca foi esse, de dar aula online, de dar esse suporte, mas o momento nos obrigou e todos nós tivemos que nos adaptarmos. A tia Diana aqui teve que se adaptar para trazer uma aula legal para vocês, uma aula divertida, uma aula interessante, assim como vocês tiveram que se adaptar, assistir aula da tia Diana em casa, né? E acompanhar e conseguir realizar as atividades apenas pelas explicações aqui das videoaulas. Mas eu creio que estamos conseguindo, né? Juntos estamos vencendo. E vamos conseguir chegar até lá, porque em breve nós vamos estar de volta. Então, hoje nós vamos fazer a correção aqui das páginas 24 e 25 e 30 e 31. E vamos também falar um pouquinho sobre um novo conteúdo, tá bom? Nas páginas 24 e 25, pessoal, nós temos aqui, a tia Diana conseguiu responder para ajudar vocês, até porque essa questão da nossa apostila, às vezes, as questões deixam a gente um pouco confusa atrás de respostas que nem tem no texto e também nem tem na videoaula, né? Então, para que vocês possam, eu posso ajudar vocês, vamos lá. Essa parte aí a gente consegue encontrar, né? Que são, é o nome de alguns tribos que habitavam o nosso litoral. Então, na nossa apostila tem essas essas tribos. Fala muito bem aí sobre os tremembes, os ararius, fala sobre outros aí, tá? Então, a tia Diana conseguiu localizar esses aí, os cariris, os tremembes, os ararius e os jucás. Mas vocês podem escrever o que tá aí na apostila mesmo, tá bom? Na questão 2, você... Gente, outra explicação que eu queria... E eu devo até explicar para vocês. Quase todas as questões de história de Fortaleza tem... A proposta das questões geralmente são assim, discuta em grupo, conversem em grupo, discuta com seus colegas e professores, enfim. É porque realmente é um conteúdo que é bastante voltado à sala de aula, nossa prática da sala de aula. Mas, no momento, a gente tá se encontrando mesmo aqui na telinha e as nossas discussões, os nossos acompanhamentos vêm sendo dessa forma. Então, eu tenho que colocar questões, infelizmente, assim mesmo, tá certo? Aquele que não conseguir, espera a correção, que a tia Diana vai ajudando vocês aqui a encontrar as soluções, pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, qual o significado de índio? Gente, pode dar uma pesquisada no Google, tá? Eu sempre falo para vocês, não se omitam, assim, não se limitem até também só a apostila, não. Pode dar um Google aí para encontrar essas respostas, certo? Importante é vocês aprenderem, importante é vocês obterem as respostas. Os índios, gente, são povos originários de um grupo indígena, que compreende diferentes grupos étnicos, tá? Então, são povos originários de um grupo indígena, que compreende diferentes grupos étnicos, porque são várias tribos, né? Não é só uma tribo, são vários. Então, a definição de índio tá aí. Por que que os europeus batizaram os habitantes aqui no Brasil como índios? Porque foi, gente, pelo fato de que quando eles chegaram aqui no Brasil, eles chamavam o Brasil de terra, é porque tá muito, assim, apagado mesmo, gente, que eu fiz de lápis também, né? Eu não ia responder de caneta aqui na apostila, é porque eles, eles, é, quando chegaram aqui, eles chamavam de América das Índias Ocidentais, tá certo? Então, porque, pelo fato de quando eles chegaram aqui no Brasil, inicialmente, eles chamavam o local de Índia, de América das Índias Ocidentais. Essa é a resposta, tá bom? Então, da letra B. Depois vem, na letra C, quais eram as armas utilizadas pelos índios para guerrear e caçar, gente? Para caçar arco e flecha e lança e para guerrear a borduna, borduna, tá? Na letra D. O que aconteceu com o povo indígena após a chegada dos europeus? Gente, tudo que a gente já sabe, né? Na nossa, nas nossas videoaulas, na explicação, eles foram perdendo as terras, foram morrendo, né? Foram morrendo por causa das lutas que eles tiveram com os europeus, tá bom? Então, aqui, gente, nessa questão aqui, tem assim, de acordo com a legenda. Por incrível que pareça, aí a nossa apostila é em preto e branco e a legenda ficou assim, preto e branco. Mas a gente sabe que o de cima é verdadeiro e depois o outro é falso. Então, vamos marcar como o VUF, tá? A maioria das tribos indígenas que viviam perto do mar, eles pescavam em jangada, gente? Nem todos, porque naquela época nem existia jangada. Eles pescavam com lanças mesmo, assim, lançando, que é um objeto, é um monumento indígena, né? É um objeto mesmo, que tem uma ponta bem afiada e eles tacavam lá no peixe, né? Pela pesquisa que eu fiz. Então, é falso. Os índios viviam de caça, da pesca e da coleta de vegetais e de verduras? Sim. A vinda dos portugueses para cá fez com que muitos índios morressem de várias doenças? Não, eles não morreram só de doenças. Eles morreram de lutas, de muita coisa. Então, é falso. Os europeus contribuíram para a proteção dos índios, preservando sua cultura e seus direitos? Não, jeito nenhum. Falso, fizeram, foi matar os índios, né? O pajé é o chefe político da tribo? Sim. A maioria das tribos que aqui moravam foram praticamente dizimadas pelas guerras e doenças? Sim. Com certeza, né? Então, terminado esse conteúdo, nós vamos avançar para o nosso novo conteúdo, que é a página 30 e 31. Na página 30, gente, eu tenho só uma perguntinha. Que qual era a intenção, já é sobre a construção do forte, né? O nosso conteúdo sobre a construção do forte. E qual era a intenção dos holandeses, quando eles chegaram aqui no Ceará? A intenção dos holandeses, gente, não era tomar terra, não era se instalar aqui no Ceará, não. Era conquistar minas de prata na Serra de Itarema. Isso era o objetivo dos holandeses, tá? Na questão 2, por que ao chegar às terras cearenses, tanto portugueses quanto holandeses construíram fortes? Por que, gente, que eles construíram os fortes? Eles construíram para marcar território e se proteger dos ataques dos índios. Lembra que eles diziam isso, né? Lá no texto, a gente, onde ela até falou. Na terceira questão, observe o nome dos fortes e vocês vão registrar, gente, o que vocês conseguiram de informações sobre cada um deles, de acordo com a videoaula ou de acordo com a pesquisa que vocês fizeram aí no Google mesmo, tá certo? O que vocês conseguiram encontrar aí, vocês vão anotar aí, tá bom? Então, eu trouxe uma pequena demonstração aqui, até sugestões, né? Para vocês escreverem, caso vocês não tenham conseguido, tá bom? O Forte de São Tiago, gente, é uma construção que marca a história da nossa colonização. Ele também foi o primeiro forte construído, tá? Foi o primeiro forte construído. O Forte de São Sebastião, ele recebeu esse nome por causa da chegada de Martins Soares, lembra que lá na Postiga tem, Martins Soares Moreno, que ele chegou no dia 20 de janeiro de 1612. Por isso, ele recebeu esse nome, Forte de São Sebastião. Foi devido à chegada de Martins Soares Moreno, tá bom? Então, o Forte Skunenborg, que eu não sei pronunciar, mas é mais ou menos por aí. Ele foi construído pelos holandeses, foi um forte construído pelos holandeses. E o Forte Nossa Senhora da Assunção? É o primeiro forte construído de alvenaria, porque até então os outros fortes não eram, né? Onde hoje, atualmente, encontra-se a décima região militar de Fortaleza. Então, vocês podem colocar essas informações aí. Na questão 4, o senhor de ano não colocou pra vocês fazerem, tá? Não colocou. E nem a outra página, que é muito de trabalho em grupo mesmo. Então, meus amores, dada aí a nossa correção, nós hoje vamos conhecer aqui o conteúdo Surge a Vila de Fortaleza. Pessoal, nós já tivemos aula de Fortaleza Antiga, dos primeiros habitantes de Fortaleza. Já mostrei pra vocês como é que era Fortaleza nos tempos em que os portugueses chegaram aqui, né? E hoje nós vamos conhecer que Fortaleza primeiro, gente, antes de virar essa cidade grande, foi uma vida. Tá? Então, vamos lá. Depois de alguns anos, né? Depois de vários anos, o pequeno povoado surgiu ao redor da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Foi sobre o Forte. Lembra lá o Forte? Foi, então, elevado à categoria de vila. Foi chamado de Vila de Fortaleza. Isso aconteceu, gente, em 13 de abril de 1726, tá? Data em que se comemora o aniversário de Fortaleza. Todo ano, em abril, é comemorado os anos de Fortaleza. Apesar de Fortaleza ter sido elevada à categoria de vila, ela não deixou de ser um simples povoado, Pois foi a partir das mudanças ocorridas da economia, que a criação de gado, a produção de agudão, que a cidade começou a sua expansão, gente. Foi crescendo. Expandiu-se, né? Cresceu. Tornando-se uma cidade muito importante, passando, então, a ser sede do poder da capitania do Ceará. Ou seja, a capital que anterior era... Gente, antes de Fortaleza ser a capital do Ceará, a capital do Ceará era chamada... Era a cidade de Aquirais, que fica aqui do lado, uma cidade vizinha. Então, antes de Fortaleza ser a capital, não era Fortaleza, era Aquirais, certo? Só então, depois que Fortaleza começou a crescer, foi tornando vila e tudo mais. Por quê, gente? Porque só tinha muito litoral. Toda essa extensão do litoral de Fortaleza, não existia nada, só existia apenas rios e as matas. E o pequeno povoado de Fortaleza começou a ser, então, construído ao redor desse forte, Nossa Senhora da Assunção, que fica lá no centro de Fortaleza. Pois bem, então, vamos ver aí... A planta da vila de Fortaleza. Olha aí como é que era, tá? Era desse jeito aqui, gente. Ó, Fortaleza era exatamente assim. Ó o forte lá, aquela construção ali, ó, já de alvenaria, que hoje é bem maior. E aqui do lado, aqui uma igreja. E aqui algumas casas. Como vocês podem observar, é bem próximo ao litoral. Inclusive, ainda tem muitas matas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, Fortaleza era assim, gente. Era exatamente assim. Em 1823, Dom Pedro I assinou um decreto que transformou todas as vilas existentes no Brasil em cidades. Certo? Em cidades. Ele até então era a vila. Então, Dom Pedro I assinou esse decreto. Fortaleza virou. Aí, então, no dia 17 de março do mesmo ano, a vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção foi elevada à categoria de cidade, alterando o seu nome para a cidade de Fortaleza, de Nova Bragança. Olha aí como é que era chamado de Fortaleza. Denominação essa que, com o passar do tempo, foi se modificando até se tornar apenas Fortaleza. Não mais Fortaleza de Bragança e nem vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Apenas Fortaleza, que é como nós conhecemos hoje. A partir de 1860, gente, o Ceará começou a exportar algodão para a Inglaterra, para outro país. Isso favoreceu muito o crescimento da cidade. Foi chegando, foi ficando mais rico. Foram expandindo os produtos que eram aqui cultivados, como algodão, e foram se tornando aí uma cidade muito em torno do capital, em torno do dinheiro. Para organizar a vila de Fortaleza, o governador da época, Inácio de Sampaio, contratou o engenheiro Silva Paulé para fazer as primeiras plantas das ruas, das ruas da cidade, porque ia se tornar cidade. Ia deixar de ser vila para se tornar cidade. Então, tinha que ter toda uma planta, né, gente? Para ficar bonitinho, ficar organizadinho. Então, nesse tempo, o governador contratou esse Paulo para fazer essa planta. E no desenho desse rapaz, do Silva Paulé, aparecem as primeiras estradas que facilitam as saídas de Fortaleza para os interiores do Ceará. Gente, aqui nessa imagem, essa imagem aí é uma pintura retratando como é que era a vila de Fortaleza, né, como vocês podem observar aí. Então, gente, o rapaz fez a planta, né, aqui, ó. A planta da vila, vocês podem perceber que é bem próximo ao litoral, próximo ali, alguns morros também, né, fica próximo ao litoral de Fortaleza. Bom, a planta da vila mostra prédios dispersos nas margens do rio Pajeú, que é na prainha, fica lá na atual avenida Pessoa Anta, e nos caminhos que chegavam do interior. Olha, a planta mostra bastante aí, ó. A planta vista pelos olhos do... dessa pessoa que desenhou essa planta, né, ele mostra aí as estradas, olha, gente, as estradas. E aqui o povoado, né, de Fortaleza, né, algumas construções. Então, gente, é importante destacar essa evolução de Fortaleza para os dias de hoje. Porque Fortaleza, gente, foi uma vila. Era pequeno, começou com um pequeno povoado. Como em aulas anteriores, a tia Diana mostrou várias imagens da Fortaleza Antiga. E aqui a gente ainda traz mais ainda, porque retrata aí quando ela foi erguida, foi começada a construção ao redor lá do forte de Nossa Senhora da Assunção, né? Que aí Fortaleza recebeu o nome de vila, depois recebeu o nome Fortaleza de Bragança, e depois ficou só em Fortaleza. Então, gente, aí aqui. É importante também destacar que a primeira planta da capital cearense foi feita em 1726. A primeira mesmo. Depois foi que aquele outro senhor, o Paulê, foi fazendo a planta da cidade, né? Então, ele fez essa planta da cidade de Fortaleza para que pudessem seguir aí os critérios de construção. Para que não ficasse uma construção desordenada, foi criado toda essa estratégia, né? Por isso que em Fortaleza você vai no centro, a gente não encontra ruas tortas, aquelas construções ali do centro da cidade, todas as construções antigas nessa época, porque foi lá onde tudo se iniciou, tá certo? Então, meus amores, é esse nosso conteúdo sobre a vila de Fortaleza, a construção dessa vila, se deu por conta disso, isso tudo, né? Vem originado da história dos fortes ainda também, nessa vila, que acabou, construíram um forte, acabou, depois foi outro, depois até findar nesse forte, que até hoje é o forte atual, né? Que é o Nossa Senhora da Assunção, que a gente conhece, fica ali no centro, onde é localizada a décima região militar de Fortaleza. Então, Fortaleza começou naqueles arredores ali, tá? Então, é isso, meus amores. Nosso conteúdo é esse. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido bastante aí. E qualquer dúvida, dá um Google, dá uma pesquisa no Google também, tá certo? Sobre as imagens. Vocês vão adorar ver as imagens de Fortaleza quando não era essa grande capital, tá certo? Então, forte abraço, grande beijo no coração de vocês. Fiquem em casa, se cuidem, que já já nós vamos estar de volta. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.